Música Presidente do Banho do Sul, Cláudio Coutinho aqui A Expo Direto é um cartão de visita, não só do Rio Grande do Sul, mas pro Brasil né Sem dúvida, é muito importante o agronegócio, talvez seja a segunda-feira mais importante do Brasil do agronegócio Pelo foco, pela seriedade, a importância dessa feira é muito grande e nós do Banho do Sul estamos preparados esse ano Para ter um desempenho dobro do ano passado Aqui é a Disney do agronegócio, mas o agronegócio, o oxigênio do agronegócio é irrigação e crédito Sem dúvida, crédito é fundamental, não só para investimento, para custeio, comercialização Por isso que nós temos aqui uma equipe enorme, mais de 120 profissionais aqui na feira Estão no nosso estande Crédito não vai faltar Não vai faltar dinheiro Pode faltar sol, que não vai faltar, que está até demais Pode faltar, mas crédito não Crédito não vai faltar, espero que chova, mas se água faltar, dinheiro não vai faltar Crédito não vai faltar, dinheiro não vai faltar, dinheiro não vai faltar Por isso que nós temos aqui